Você é real Gente, agora as meninas já estão prontas Elas vão apresentar um número que faz sucesso no Circo Croner Que é o número dos bambulês Com vocês, Evelyn! Vem pra cá, Evelyn! Oi, boa noite! Oiê, tudo bem? Bem linda! Ela está à frente do Circo Croner É um prazer recebê-la Conferir vocês no domingo Fui comemorar o aniversário do mais lindo, né? O Leandro Gustavo e toda a equipe do Salão Foi uma festa lá, né? Não, foi uma festa! Os palhaços chamaram ele, ele pulou corda Foi muito engraçado, foi divertidíssimo E assim, a gente ficou encantado Porque a gente pegou o festival também Que foi o Frozen, metade de espetáculo E show Pegaram o show Foi uns 70% do espetáculo de Circo e mais a Frozen Intervalinho, depois Frozen Que foi incrível também Teve Peppa E a casa minha cantando foi o máximo, né? Gente, aquela neve, né? Foi, foi linda Nossa, tomando conta da lona, né? Nossa, muito bacana Senta aqui, Evelyn E me conta Fica aqui, ó Daqui a pouco a Vanessa já entra e vai fazer o show ao vivo pra nós, né? Isso, vai O Evelyn Que é assim o que ela faz lá, né? Não, que é um sucesso É 60 bambolês Ela joga no final, são 60 bambolês Olha aqui, gente Tudo isso que ela vai usar, né? É bastante Um sucesso Tudo isso Tudo isso A Vanessa vai usar daqui a pouquinho É um dos números Lembrando que tem vários números, né? No espetáculo todo O Cronelê é um espetáculo que a gente tem duas horas de duração Então é um espetáculo pra família Tem pra criança, tem pro mais velho Tem pro rapaz que quer ver moça bonita Tem pro moço bonito Tem Tem pra todos os gostos Verdade É É muito divertido, é muito dinâmico E quem for não vai se arrepender É um sucesso E também não tem desculpa Às vezes Ai, segunda-feira Não abre o circo Gente, abre todos os dias Não, trabalha todos os dias Inclusive aos finais de semana Mas de segunda a segunda Eu fiquei assim Encantada Porque é difícil, né? Geralmente de segunda Dá uma pausa Tem muitas coisas que já não trabalham na segunda E é o tempo que essas pessoas têm de poder Os meninos do salão, por exemplo Exatamente É o único dia que eles têm é dia de segunda É Apesar que a gente foi no domingo Porque era um dia especial, aniversário Mas olha, você pode conferir o circo cronel Todos os dias, né? Muito legal E agora a gente vai lançar uma promoção aqui Quem chegar na bilheteria do circo E falar que foi no Maíra E viu o circo aqui Vai ganhar desconto Vai pagar só R$14,99 nos laterais Arrasou Tem que falar o nome dela Tem que falar, hein? Meu nome Maíra Maíra convida Beijo no amor Maíra convidou você que está aí no circo Convido a todos para assistir o espetáculo Que é incrível Vale a pena Circo cronel Sem contar a estrutura, viu? Elvin, de verdade A gente comeu pipoca, batata Ai, a gente se deliciou lá Mas é muito gostoso A gente fica confortável Acomodada Não, a gente trata A gente trata A gente trata A gente trata Assim, eu sempre falo Que a gente faz o nosso melhor Aquilo ali é o melhor Que a gente pode dar Tanto de acomodação A estrutura da luna Legal É a primeira luna que veio no Brasil Com aquele estilo Com desenho Enorme Inclusive tem foto, né, Paulinho? Acho que tem foto aí do circo A gente separou Uma foto aérea de cima Aí dos atores Foi aqui em Marília Foi aqui em Marília Foi aqui em Marília A gente viu no Face Foi, exatamente Hoje eu passei É? Ah, nós pegamos lá, viu, Ébile? Então, isso aí é um pouquinho do nosso show São artistas de várias nacionalidades Tem todo tipo de artista A foto aérea, lindíssima Foi aqui em Marília Olha que luna Incrível A frente, né? A entrada muito bonita A praça de alimentação Enfim É o terrenão ali da Vicente Ferreira Onde está instalado o Circo Croner Internacional Muito legal E ali está a Vanessa Já começando ali Um pedacinho dela ali, ó Nossa, olha aí Essa aí é a Vanessa Essa é a Vanessa Vamos recebê-la, Ébile? Vamos, vem, Vanessa Vanessa Vem pra cá Aê Muito bem Bem-vinda Gente, tudo certo? Vou tentar fazer um vídeo aqui pro Instagram, tá? Vai lá Pode ser, então, William Berry Eu vou passar a voar Vem pra cá Porque é ao vivo É o Circo Croner e o espetáculo dos bambolês Pra vocês Demora quanto tempo, gente, esse número? Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL